Fala, nação rubro-negra! Que alegria ter a sua companhia na Flá TV! Eu e Emerson Santos estamos aqui para fazer um convite para todos vocês. Toda sexta-feira, a partir das seis e meia da noite, tem a Semana Rubro Negra ao vivo na Flá TV. Tudo sobre os esportes olímpicos do Flamengo. E claro, também o futebol do Mengão, afinal de contas, estamos aqui no Maracanã. Então o convite está feito, Luana. É isso, esperamos por todos vocês. Toda sexta-feira, às seis e meia da noite, ao vivo na Flá TV. Flá TV? É mais Flamengo. Para você? Fala, nação rubro-negra! O time segue nesta quinta-feira com foco total na preparação para o jogo decisivo contra o Internacional. Domingo, às quatro da tarde, no Maracanã. Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo não perde há cinco jogos. Confira as imagens de hoje. Música Boa, 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 boa. Finaliza. A gente sabe que o que é maior. Só essa coordenação mudando a direção. Música Última de cada lado e a gente finaliza. Vai, leva o segundo, por favor. A última de cada lado. Excelente. Vai, boa. Boa, é a última de cada lado. É a última de cada lado. Vai, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Última de cada lado. Pode ser apresentado lá no campo principal. Bora. E ótimo treino a todos. Ótimo dia a todos. Aproveite cada treino. Aproveite cada dia, cada hora. Importante. Aproveite cada dia. Em caso de vitória contra o internacional, o mais querido disputa a última rodada do campeonato na liderança contra o São Paulo no Morumbi. Finaliza, finaliza! Boa, boa, tá bom! Boa, Gabriel! Boa, rápido! Bota, 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 bota! Boa! Vai que tá calibrada, né? Claro que sim! Boa, boa! Boa! Bota, 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 bota! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL Separados por apenas um ponto, o Flamengo vai a campo neste domingo em busca da liderança, na tentativa de ser bicampeão brasileiro depois de 37 anos. Nesta sexta-feira tem entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, às 9 horas da manhã. E hoje é aniversário do nosso ex-meia Gilmar Popoca, campeão brasileiro de 83 e carioca de 86 com o manto sagrado. Felicidades e saudações rubro-negras. Eu vou ficando por aqui, Flá TV é mais Flamengo para você. Um beijo! Tchau, tchau.